E agora nós vamos debater decisões monocráticas aí da Justiça, que tem causado muita polêmica, muita discussão, levado à suspeita de outros interesses. Nós tivemos aí mais recentemente a questão envolvendo o governador Witzel, que foi afastado, é uma das questões que nós temos em aberto. E nós vamos debater essa questão toda, essas decisões da Justiça, com o Adrilo Jorge, que já está aqui com a gente, comentarista, integrante aí do Morning Show. Adrilo, boa tarde. Boa tarde, queridíssima. Denise Campos de Toledo, cá estamos. Estamos também com Felipe Barros, que é deputado federal pelo PSL do Paraná. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Adriles. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu quero só dizer, de início, que acompanho as análises do Adriles, sou fã do Adriles. Obrigado. E acompanhar o trabalho de vocês. É isso. Estamos também com Leopoldo Pagotto, que é advogado especialista em compliance e lei anticorrupção. Doutor Leopoldo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Felipe Barros. Deputado Felipe Barros e Adriles. Será um prazer participar e prestar esclarecimentos. Bem, e doutor Leopoldo, eu vou começar a saber a sua opinião, do ponto de vista jurídico, como é que o senhor viu, por exemplo, o afastamento de Wilson Witzel. Eu acho que foi a última polêmica que nós tivemos. Ele foi afastado do governo do Rio de Janeiro por uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Por mais que hajam indícios de irregularidades, investigações, denúncias contra ele, foi a decisão de um ministro afastando o governador por 180 dias. Então, há muito questionamento em relação a isso. Nós já tivemos vários momentos em que o presidente Bolsonaro também questionou algumas decisões do ministro Alexandre Moraes. Houve suspensão, inclusive, de indicação do novo superintendente da Polícia Federal. Eu queria saber como é que o senhor avalia essa situação do ponto de vista jurídico. Bem, aqui se você me dá alguns minutinhos para explicar juridicamente o que acontece que hoje nós vivemos dessa verdadeira confusão jurídica. Há 20 anos, quando estava na faculdade de Direito, me formando na faculdade de Direito, esse tipo de discussão era praticamente impossível de ser pensada. Por quê? Porque não havia uma discussão sobre o mérito de qualquer questão administrativa. Ou seja, o que é o mérito de uma questão administrativa? É uma avaliação de um juízo de conveniência, ou seja, isso que é feito é bom ou ruim, e também não havia um juízo de oportunidade. Ou seja, esse é o momento correto ou não de fazer isso. O judiciário só analisava a forma, analisava se havia uma legalidade ou uma ilegalidade, e era isso o poder que era confinido ao judiciário. E é isso que a gente pensar em termos de separação dos poderes, é isso que tradicionalmente cabe ao poder judiciário. Todas as discussões quentes hoje, elas adentram justamente nessa discussão do mérito. E é por isso que elas geram tanta polêmica e refletem esse momento de politização do judiciário. É uma tendência nova que nós temos observado aqui nos últimos 15 anos, que certamente reflete um movimento doutrinário do direito constitucional, muitos chamados aí, que chamam eles de neoconstitucionalistas, do qual talvez o ministro Barroso seja o maior expoente doutrinário, mas tinha outros também representantes aí, inclusive alguns defensores dessa corrente se arrependeram, e acham que hoje nós chegamos num ponto de exagero, ao trazer tantas questões de mérito para dentro do poder judiciário. E é claro que aí, descendo aí precisamente a questão das decisões monocráticas, a gente percebe que elas são perfeitamente cabíveis quando a gente está em discussões envolvendo uma pessoa cujo impacto se limita a uma discussão entre duas partes. Só que nesse caso, por exemplo, envolvendo o governador Witts, você vai ter uma decisão dada por um juiz, um burocrata, recrutado por meio de um concurso público, que não tem contato com o conhecimento da população, não tem contato com a população, interferindo justamente sobre o voto de milhões de eleitores. Pelo menos, nesse tipo de caso, deveria haver uma decisão colegiada, para que pelo menos outros burocratas e técnicos digam, realmente, nesse caso aqui estão presentes os requisitos para um afastamento do governador. Enfim, não estou entrando aqui no mérito se é legal ou não, se é constitucional ou não, afastar um governador de Estado via judiciário dessa forma, mas é somente colocando o tema de como a gente chegou nessa confusão exata. A gente vê aumentar muito a insegurança jurídica aqui no Brasil, porque nós temos agora até a previsão de que a segunda turma do Supremo vá julgar o processo que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Então, nós temos questionamento de ações da Lava Jato que dominaram a cena durante muito tempo, que tinham apoio popular total. Depois houve essa divisão também entre o então ministro e o presidente Bolsonaro. Enfim, a gente teve até um racha político nessa história, mas é mais uma questão que leva à insegurança jurídica, que o que está colocado, de repente, não vale e uma decisão pode reverter toda uma situação que deveria ser muito mais discutida. Mas agora eu queria saber, ao deputado Felipe Barros, como é que vê toda essa situação? Bom, Denise, esse cenário do agigantamento do poder judiciário, ele é um cenário que, logo de cara, é preciso que seja dito, é um cenário autoritário. É uma usurpação das prerrogativas do judiciário, seja de um juiz de primeira instância, seja de um ministro da nossa Suprema Corte. O judiciário não pode se prestar a esse serviço e ocupar o espaço do poder executivo ou do poder legislativo. E nós temos maus exemplos. O que a Suprema Corte Brasileira, o STF, tem feito, na minha visão, é uma vergonha. Veja, nós tivemos ministros adentrando ao mérito de questões administrativas, como o doutor estava dizendo. Nós tivemos ministros proibindo a retirada, por exemplo, de embaixadores da Venezuela. Essa é uma decisão que compete exclusivamente ao presidente da República e não ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos um ministro do STF impedindo a nomeação do Ramage para ser chefe da Polícia Federal, um ato que compete exclusivamente ao presidente da República. Nós tivemos decisões recentes de ministros do STF, por exemplo, impedindo polícia de atuar no estado do Rio de Janeiro, impedindo até o uso de helicópteros. Então, os juízes, parte deles, mas pelo menos os 11 do STF, estão fazendo política sem ter voto. E isso nada mais é do que a ditadura do judiciário. Quem pode e quem tem a legitimidade de ter decisões monocráticas é o presidente da República. Você ter decisões monocráticas no judiciário, na nossa Suprema Corte, vai contra a existência, vai contra a própria natureza de uma Corte Constitucional. Eu não posso, como parlamentar, propor uma lei, aprovar uma lei individualmente e sancionar uma lei. Isso tem que ser feito através do parlamento. Então, o judiciário, em especial a nossa Suprema Corte, está na hora de ser colocado na linha mais uma vez. Agora, Adriles, Jorge. Olha, existe um princípio chamado consequencialismo, que é adotado pelo Ronald Dorkin, da qual o juiz Barroso faz parte, é o principal expoente aqui no Brasil. O consequencialismo acha que o judiciário tem que interferir, sim, de maneira incisiva e progressiva, nas leis e nas ações das pessoas, para alterar o sistema sociopolítico-cultural da nação. Isso é uma base de um tipo de pseudo-progressismo que tem no seu bojo um tipo de autoritarismo. O progressista clássico, a raiz, e eu acredito nas boas intenções progressistas do Barroso, ele crê que ele é um farol ungido de luzes que vão guiar a população rumo ao seu esclarecimento. Aí o Barroso, por exemplo, ele quer enfiar a tese de aborto, guardar abaixo das pessoas, ele quer enfiar cotas raciais para ter justiça social, racial, histórica, reparação, até nos candidatos a deputados e ao legislativo e aos cargos executivos, e, eventualmente, incute exatamente nesse tipo de princípio que rouba prerrogativas do legislativo. E a gente vê coisas abomináveis. Por exemplo, como você citou o caso do Lula, que a segunda turma está praticamente reabilitando um criminoso condenado em três instâncias por duas dezenas de juízes, praticamente para ser novamente ungido o candidato oficial do progressismo oficial do Brasil. Ou seja, isso é o Supremo Tribunal Federal usando de prerrogativas e regras da democracia para solapar a própria democracia de maneira, enfim, completamente autocrática. Existe uma inversão. Você pode usar elementos da democracia, como usou, por exemplo, o Chaves na Venezuela, com uma série de plebiscitos falseados, para corromper a própria democracia, tirando os juízes, colocando os juízes apaniguados, subornando os generais. A gente não chegou nesse ponto ainda. Mas as decisões monocráticas estão feitas à só relfa da população, como as do Alexandre de Moraes, criando esse estapafúdio inquérito de fake news, prendendo e calando vozes dissonantes a reboque de um inquérito que é ilegal, que é imoral, baseado numa premissa de fake news, que é um crime não tipificado na Constituição, e que você vai lá e simplesmente porque uma pessoa não diz afora, mas critica de maneira acerba o Supremo ou faz conjecturas e análises políticas mais incisivas sobre o papel do justiário, são caladas. O sujeito que lança rojões à frente do Supremo é visto como um crime de segurança nacional, que é tipificado como um crime de terrorismo. Ou seja, é um conjunto de fatores estruturais que estão transformando o Supremo Tribunal Federal numa espécie de Supremo Tribunal Inquisitorial. Agora, Adriles, eu queria colocar uma outra questão também que eu quero passar para o doutor Leopoldo. Tem um componente político também, muitas decisões, aí eu não falo exclusivamente do Supremo, mas essa ação que se tem, por exemplo, de tentar flexibilizar a situação para viabilizar a candidatura do ex-presidente Lula, que veio muito da divisão, da forma como o Sérgio Moro saiu do governo. Então é como se você tivesse colocado a Lava Jato sob suspeita a partir do momento que se tratou, Sérgio Moro, como traidor de toda uma bandeira anticorrupção. E aí tem todo o questionamento também do interesse de determinados juízes, integrantes do Judiciário, em serem indicados para o Supremo porque vai ter uma vaga a ser preenchida logo. Então antes do final do ano, o presidente Bolsonaro vai indicar. Então se cria aí toda uma suspeita em cima de determinadas decisões, não nesse caso, não decisões do Supremo, mas de outros juízes e outras esferas. Tem IPGR, então muita coisa envolvida. Eu queria saber, Tô Leopoldo Pagotto, como é que o senhor vê essa situação colocada dessa forma? O componente político, ele faz parte da atuação do Judiciário nesse contexto de neoconstitucionalismo, ou aí como o Adriles nomeou, consequencialismo aí, se a gente preferir um termo aí usado pelo Dworkin. O que acontece é que a gente vê que, no passado, como que surgiu toda essa ideia de ativismo político no Judiciário, um ativismo judicial. A história é bastante bonita, se formos olhar bem. Nos anos 50 e 60, nos Estados Unidos, havia um sistema político, federalismo, que impedia que a minoria negra nos Estados do Sul tivessem acesso aos direitos mais básicos, como votar, e também que tivesse, havia aquele sistema de apartar, de segregação. Apesar de haver uma Constituição Federal nos Estados Unidos que garantia aqueles direitos, os Estados, por meio de manobras e legislações estaduais, vetavam o exercício daquele direito por uma parcela substancial da população. Então, o que aconteceu foi que justamente uma série de decisões judiciais que deram origem e foram nomeadas como um exemplo de ativismo judicial nos Estados Unidos, eles vieram e colocaram por baixo toda aquela estrutura injusta de discriminação. Então, você percebe que ali a gente está garantindo direitos a pessoas que são livres, ou seja, os negros que eram restringidos aos seus direitos, e que era uma situação realmente injusta e que, se a gente olha, haver uma concordância em todos os países de que aquele é um sistema injusto. Talvez essas são feitas dois ou três países que também praticassem o apartheid à época. Agora, o que acontece aqui no Brasil? A maior discussão envolvendo ativismo judicial diz respeito à prisão em segunda instância, que é um tema extremamente polêmico, não existe consenso nos países do mundo, então você vai em países que são conhecidos por serem grandes defensores de direitos humanos, a prisão ocorre aos criminosos justamente após a condenação em primeira instância, e isso reflete, na realidade, o interesse político de uma caça do establishment, das pessoas que estão no poder em fomentar esse tipo de discussão. E a gente não pode nunca esquecer que a gente está focando muito no elemento político, mas essas discussões elas chegam no judiciário, seja por conta de uma elite política e econômica que tem recursos para discutir, mas também numa coisa que não chega no noticiário da Jovem Pan ou de outros meios de comunicação, que é a contestação feita diariamente por centenas de milhares de traficantes de drogas que tem recursos para fazer essa contestação. Ah, quando a gente pega e fala assim, ah, mas são poucos os recursos que tem. Não, hoje mesmo a gente tem aqui a notícia de congelamento de valor de 252 milhões de reais relacionados a uma organização criminosa. Então a gente não está falando somente de um problema que é exclusivo do sistema político e que se restringe ao sistema político. Deixar essas pessoas do sistema político soltas, vamos pensar assim numa situação menos gravosa aqui, entre aspas, até seria numa comparação muito menos problemática se fosse só isso. Só que a gente está falando esquecendo que isso daí se espraia por toda a sociedade. Tem um efeito cascata que vai deixar fora pessoas que realmente representam uma ameaça ao sistema democrático e de liberdade do Brasil, ou seja, o crime organizado. No nível de implicações que nós chamamos de políticos nas investigações e denúncias e possibilidade de prisão se imaginava uma contra-reação que eu acho que isso que a gente está vendo na prática reagindo e o Congresso não avança com o processo. Eu queria saber o deputado Felipe Barros exatamente isso prisão em segunda instância continua aí parado. Pois é, infelizmente continua parado. Temos que avançar nessa pauta. Não só nessa pauta como inúmeras outras pautas de combate à corrupção. Agora, é sempre necessário que a gente tome cuidado e isso é um alerta que eu tenho tido e tenho feito no Congresso Nacional para nós evitarmos um agigantamento ainda maior do judiciário por conta do descrédito que a política poder legislativo e poder executivo tem perante a população e adquiriu perante a população nos últimos anos por conta desses inúmeros esquemas de corrupção houve um agigantamento do judiciário do Ministério Público. A prova disso é esse período que nós estamos vivendo de quarentena de Covid-19 promotores e juízes de primeira instância decidindo aquilo que deve ou não acontecer isso deve fechar isso deve abrir isso fecha isso abre ou seja usurpando completamente as atribuições do poder executivo. No fundo isso que nós estamos debatendo aqui na minha opinião traz como pano de fundo o seguinte é o processo de espetacularização nós estamos vendo aí ministros do Supremo Tribunal Federal que toda semana estão na mídia dando as suas opiniões políticas o que é um absurdo aparecem mais na mídia do que muitos agentes políticos comandados recentemente o ministro Alexandre de Moraes o relator do inquérito do fim do mundo o inquérito das fake news ele disse que é preciso combater as ditaduras inclusive a ditadura da maioria quem ele pensa que é para combater qualquer ditadura que seja e ele chamando a escolha da maioria da população de ditadura ou seja é um raciocínio que nem um adolescente de sexto ano tem mas o ministro Alexandre de Moraes tem ele se acha no direito de agir politicamente enquanto está investido na função de ministro do STF o que é um absurdo então nós temos que tomar cuidado com esse agigantamento que nós estamos vivendo do judiciário como um todo não só do STF mas mesmo assim nós temos que avançar com a pauta de combate à corrupção seja a pauta da prisão em segunda instância ou outras pautas nesse mesmo sentido e Adriles falta uma delimitação dos poderes também quando você pega inclusive no plano judiciário o deputado citava que qualquer juiz pode tomar uma decisão e todos gostam de aparecer de fazer e que pega operações isso em várias esferas eu acho que foi uma prática essa coisa de chamar atenção da Lava Jato que durante muito tempo ela teve total liberdade para agir passou a ser questionada então tudo é questionado no Brasil uma coisa muito complicada você não sabe exatamente constitucionalmente o que deveria acontecer sempre tem um viés para você fazer análise de acordo com seus interesses olha Denise eu acho que essa é uma falha que está no bojo da constituição mesmo é uma falha de origem eu acho que nem os próprios juízes nunca exerceram a prerrogativa do seu poder difuso e meio confuso e meio quase que autocrático o que aconteceu nas últimas décadas no Brasil desde a constituição de 88 havia sempre uma harmonia e muitas vezes essa palavra harmonia traduzia um conluio entre os poderes a gente viu o governo do PT comprando o congresso todo que sá talvez até alguns alguns membros do judiciário então houve sempre uma anuência um respeito que se travestia de diplomacia que na verdade era uma espécie de conluio e quando a Lava Jato aparece e o Felipe Basso está falando de aprovação do judiciário que ficou encantado que a população ficou encantada por ele quando houve escândalos no outro mundo político mas agora há esses esses arrombos megalomaníacos de membros do judiciário a gente fala por exemplo da prisão em segunda instância que era o principal elemento de combate efetivo à corrupção pela primeira vez houve empresários empreiteiros políticos de colarinho branco que foram para trás das grades foram 188 pessoas processadas julgadas e presas entre elas o Gedisseu Azeredo políticos o Odebrecht políticos empresários das mais altas estirpes e aí o que você tem agora uma reação do establishment e o establishment também compreende boa parte do STF que casuisticamente por exemplo eu falo nomes o Gilmar Mendes e o Toffoli que eram completamente a favor da prisão em segunda instância e abrem a prorregativa de voltar atrás de eventualmente criar um arcabouço constitucional completamente esdrúxulo para que? para liberar políticos de alto estirpe para voltar o poder ao próprio Estado prisão em segunda instância a gente está debatendo isso aqui o pobre ele vai preso antes da primeira instância o pobre se comete um crime ele vai preso preventivamente quem tem quem tem grana Denise para pagar quatro instâncias de julgamento é quem tem poder é quem tem é quem tem prestígio ou seja ou a prisão em segunda instância que é uma jabuticaba brasileira que só tem no Brasil em quatro instâncias eventualmente você cria um Estado que referencia o próprio crime é uma coisa completamente invertida e é uma reação clara quase que nada obscura a ação efetiva da Lava Jato em combate ao crime graúdo ou seja essa questão da delimitação de poderes eu lembro que recentemente nós já vimos a discussão se o exército teria papel moderador ou não isso caiu na discussão no Supremo e ficou meio vago depois tem a palavra final aí você entra no plenário do Supremo para ter uma decisão mas fica sempre aquela dúvida até porque há divisões também no Supremo mas nessa vagueza por exemplo no legislativo você tem que fazer um debate profundo intenso em várias vias no STF você chega um juiz monocraticamente Alexandre de Moraes por exemplo resolve criar o inquérito das fake news com a doença dos seus pares e começa a prender as pessoas sem dar sequer a prerrogativa da pessoa saber pelo que ela está sendo presa ou seja é um desvio completo de finalidade a gente não sabe qual é exatamente a finalidade jurídica desse tipo de coisa a gente fica confuso mas a gente sabe que por exemplo a liberdade de expressão está sendo claramente tolida no Brasil quando você cria termos vagos como discurso de ódio ora por exemplo se alguém defende o aborto e diz que alguém que comete um aborto comete um assassinato é um discurso de ódio não é um discurso de uma percepção agora se alguém tem uma mentalidade progressista e acha que isso é um discurso de ódio você pode encarcerar alguém se alguém diz que deseja a morte de um presidente da república é um discurso de ódio esse alguém pode ser processado julgado e encarcerado mas o que o STF faz é quando se refere a pessoas por exemplo que tem uma mentalidade conservadora ou que sejam bolsonaristas ela faz olhos moucos e quando tem alguém que faz um discurso de ódio contra os princípios que eles acham adequadamente progressistas não só são presos mas são presos sem qualquer direito a julgamento a processo e nem sequer a perceber do que elas estão sendo julgadas ou seja a gente tem uma ditadura subliminarmente exercida por membros do judiciário isso é muito claro para mim bom até pelo nosso horário vamos agora a palavra final é do Dr. Leopoldo Pagotto que trabalha diretamente com essas situações colocadas aí da justiça que é uma situação bastante preocupante eu acho que até do ponto de vista do advogado ao saber ao tentar lidar com todos esses processos eu lido mais com o aspecto empresarial empresas que buscam resolver os problemas relacionados a corrupção que surgiram eventualmente e eu posso dizer que esse tipo de instabilidade afeta muito na percepção que as empresas possuem sobre a possibilidade de ser punido isso é um fator que foi alterado dramaticamente com a Lava Jato como aí o Adriles disse muito bem antes se você falasse ameaçasse ou explicasse que uma determinada conduta era ilegal ou não recomendava em questão de compliance e anticorrupção não se prestava muita atenção nesse assunto no meio empresarial acontece que com a Lava Jato essa situação se alterou o número de 188 pessoas sobretudo pelo segmento social em que elas viviam teve uma capilaridade e essa notícia se espalhou e que houve uma verdadeira reversão da percepção de impunidade agora a partir do momento que você começa a ter ataques direcionados repetidos a todo esse arcabouço de combate à impunidade que se você for olhar há 20 anos era o principal mote que segmentos políticos usavam para combater a corrupção você percebe que todo o esforço que tem sido feito pode ser jogado no lixo as pessoas simplesmente podem começar a achar de novo que nada vai acontecer e é por isso que nesse contexto as decisões monocráticas do judiciário especialmente quando elas vêm travestidas de uma defesa de direitos e na realidade estão defendendo interesses muitas vezes difíceis de limitar elas fazem muito mais desserviço do que ajudam o desenvolvimento do interesse público a defesa do interesse público até esses acordos de leniência passaram por uma revisão recentemente dos termos do acordo quem poderia formalizar o acordo então é uma revisão constante de práticas jurídicas de direitos de delimitações de poderes que não se sabe exatamente como lidar por isso que eu questionava aí doutor Pagotto a respeito disso inclusive do ponto de vista empresarial com certeza com certeza você mencionou aí a questão dos acordos de leniência aí eu tenho uma uma percepção de que ali houve um um avanço pelo simples fato de se deixar mais clara algumas regras né houve algumas alguns pontos que são passíveis e críticas naquele acordo entre a ZEU CGU Tribunal de Contas sobre o acordo de leniência o problema lá específico daquela daquela situação é que muitos atores querem ter uma voz então você imagina só você vai negociar um acordo com quatro pessoas e as quatro tem que concordar isso é deixa uma situação de estresse muito grande insegurança indizível pelo pela do ponto de vista da empresa nesse aspecto se é possível fazer um elogio ao Supremo Tribunal Federal nesse tempo nesses tempos foi o papel de mediação que ele teve para se chegar a termos desse acordo mas agora já fazendo uma provocação ao deputado Felipe Barros esse é um papel que deveria ter sido desempenhado pelo judiciário pelo poder legislativo porque ali claramente as coisas estão fora do eixo você vê como que há várias regras que são parecem leis e que são competência do legislativo perfeito nós avançamos o horário vai ficar a provocação no ar mesmo e o congresso tem sido cobrado já faz tempo em relação a essas decisões projetos propostas que são arquivadas e a gente não sabe outras coisas vão passar na frente também tem um jogo de interesse por aí né Adrilis eu agradeço muito a participação do doutor Leopoldo Pagotto que é advogado especialista em compliance em lei de anticorrupção Felipe Barros que é deputado federal pelo PSL deputado muito obrigada e uma boa tarde a vocês Adrilis obrigada pela sua participação especial aqui no Jornal Jovem Pan obrigado obrigado